Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ninguém disse uma palavra em três horas e meia. Tem alguma pessoa negra morando em Houston ou vai ser sua gente? Quê? E Destiny's Child? O que é isso? Scarface. Scarface, viu? Quem são essas pessoas? Tem que estudar um pouco da história do hip-hop. Brenda, você é minha irmãzona, mas aqui é a tal da Área 51. Mãe, a gente é sem teto? Contanto que a gente fique junto, nenhum de nós é um sem teto. Escutem bem, vamos dormir um pouco. Amanhã a gente tem um dia longo pela frente. Está alguém dando uma festa, é isso? Não, não, não. Parece que é uma briga. Você vai ficar bem. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, respira! Eu quero falar com as pessoas que estão aqui do lado. Ei! Tem uma fortuna perdida. Dinheiro de trocas. Sua mãe está completamente em perigo. Cal, o que é que você fez? Essa grana pode salvar nossa vida. Pode acabar com a nossa vida. Isso aqui é outro mundo. Tenho uma boa viagem. Cadê a minha grana, Brenda? Como sabe meu nome? Mãe, que que foi? Esse é o meu jogo. Você tem algo que é meu. E eu tenho algo que é seu. Mamãe! Cameron! Eu preciso recuperar meu filho. Use isso neles. Corre! Ninguém mexe... ...com a minha família. E aí